Foi lançado hoje o programa Agricultura Urbana. A meta é ampliar a produção sustentável em centros urbanos do país. E com isso, gerar renda, promover a segurança alimentar e preservar o meio ambiente. Um trabalho em conjunto de ministérios da ala social foi instituído pelo presidente Lula para identificar iniciativas bem-sucedidas de agricultura urbana. E os ministros do Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Agrário se reuniram para definir estratégias de ação. Áreas que têm agricultura urbana, você vai precisar do solo descoberto, que faz maior absorção das águas das chuvas, que reduz a quantidade de asfalto, que faz aumentar a temperatura, estelhando essa temperatura. Então, é um conjunto de benefícios que a gente tem nesse aspecto. O objetivo é catalogar pequenas plantações comunitárias que produzam alimentos sustentáveis e saudáveis com foco no combate à fome. Hortas comunitárias, telhados verdes, jardins verticais e farmácias fitoterápicas. Um estudo das Nações Unidas para o Meio Ambiente comprova que esse tipo de cultivo também reforça o combate às mudanças climáticas. O representante do PNUMA, aqui no Brasil, quer divulgar o programa brasileiro no exterior. Também tem várias boas práticas a outros países da região e ao mundo. Por reconhecer os benefícios que esses microprojetos urbanos oferecem à sociedade, o governo federal considera o novo programa um apoio à inclusão socioeconômica das camadas mais vulneráveis e um reforço à segurança alimentar no país. Normalmente, essas obras estão vinculadas, ministro, a uma cozinha comunitária. E nessa cozinha comunitária, ali, as pessoas se alimentam, alimentam outras pessoas. Muitas dessas hortas são hortas que têm plantas medicinais, fitoterápicas. E aí se recupera também a medicina tradicional do nosso povo, de cuidado a partir dos medicamentos que vêm das plantas. Muitas pessoas são hortas que têm plantas medicinais, fitoterápicas, 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 Obrigado.